Ai! 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 Vai, ai! Tem mais uma! Tem mais duas, viu? Vai em tudo amor! Vai na banana! A banana não vai amor, lá ó! É muito grande ela! Hummm! A garra é forte! Vai não amor! Não, o Café Euim pega aqui, ele rola no... Eu acho que pega esses ali ó! Ali ó, não, aquele lá! Esse aqui... Eu acho que tem que pegar os de cima aqui, ó, que é o formato... Esse aí, tá sendo fofo? Vai aqui pra trás, tá? Um pouquinho pra trás. Mais. Aí. Olha o tempo. Ó, mano. Só vou jogar com a manobrista essas paradas, hein? Pegou! Ele é muito pensado, mano. Agora acabou. Tenta aí. Ah, acabou. Acabou, acabou. Porra, tá bom. Dezão, deu pra pegar dois unsinhos, caralho. Moçada, começando o vídeo, ó. Tamo indo pra Operação Battlefield com a galera do Semate. Com a galera do Neão. Ó lá, ó. Jean Papão. Só uns caras do Papai Noel. Todo mundo aqui, mano. E galera, vamos pegar a estrada. A gente já pegou quanto tempo de estrada, Braz? Quatro horas. Quatro horas de estrada. Tamo no toque. Não comecei a gravar antes, porque a gente saiu cedo. Então, agora vamos pegar a estrada. Cola com a gente. Antes de começar o vídeo, já mete dedo no like aí. E bora pra Battlefield, General Carneiro. E aí, Rápio, você tá animado pro jogo? General Carneiro vai passar um friozinho lá. Preparado. Toda hora tem o aviso aí que lá é frio. E você, Luquita? O que você tá esperando? Tô esperando frio, velho. Barulho pra abastecer o carro. Primeira coisa que o Brentita falou, velho. Sai pra General Carneiro. Segura que vai estar um frião da porra. Chegando já. Quantos KM? 100 KM. 100 KM. 100 KM. 100 KM. Preparado, né? Vambora. Com a nada, porra. Moçada, já chegamos aqui na Battlefield. Se liga a estrutura. O bicho tá pegando. O fogo tá pegando aqui, ó. O chope também. Ó, legal pra caramba. Colocaram a covinha de chope. Diz aí. O papai Noel tá presente. O papai Noel já tá parado. O papai Noel tá presente. Já estacionou do lado da Kombi de chope, mano. Não vai ter presente no final de ano pra uma nada, não, tá? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Cadê o Davizinho, ó? Esse aqui é o pai do Davi. Quanto ano o Davi tem? Davi tá com 9 anos agora, mas joga comigo desde os 7. Joga pra caramba, velho. Desenrolado, moleque. Você já jogou com ele? Já, já vou rir pra ele. Galera, ó. Aqui é um clima de família. Bastante fumar. Tô puto de braço. Vamos mostrar ali a cronagem, a recepção ali. Quando você chega no evento, você tem que fazer o seu credenciamento. Então, vamos lá mostrar como que é o credenciamento aqui da Battlefield. Aí, galera, ó. O operador chegou no evento, já vai na recepção, apresenta lá a sua inscrição e já vai pra cronagem. Gente, ó. Cheguei aí pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui. Vamos falar com o Doc, que é um dos organizadores aqui da Battlefield. E um dos que me convidou, irmão Zafo, meu. O cara é foda. Um dos que tem a maior coleção de airsoft do Brasil. Vamos encher o saco dele um pouco pra atrapalhar ele. Doc, o que que é a cronagem, mano? Aí, ó. A gente tá fazendo um videozinho. O que que é a cronagem? Como que tá a cronagem da galera? Tem muita classe acima aí ou não? Cara, não, até que não. Teve alguém? Teve, cara. Pra gente ir nele lá. Teve, cara. Mano, tem que pensar pro menino, mas teve sim, cara. Só um? Não, teve até C11. Não, teve alguns. Mas teve até C11, mano. C11? Mas aí deu acima. É. Cortou mola, mas não rolou. Vetamos a C11. Quanto que é o limite? Limite de assalto, suporte e pistola, 1.5 joules. 1.5 joules. 1.5 joules? 1.5 joules. Aí, galera, isso é bem diferente dos outros eventos. Os eventos, normalmente, mergem por FPS. Que, querendo ou não, tem uma ligação, mas o que machuca, o que vai fazer machucar o joules. Aí, TM é 1.9 e Sniper é 2.81. E como é que é o esquema dessa bolinha sendo pesada aqui? Aqui é a bolinha pesada. Então, como a gente tá limitando as bebês, a gente pesa porque fica mais fácil pra gente limitar as bebês. E aí a gente pega a gramatura vezes a quantidade de bebês. Então, por exemplo, aqui o Assalto tá podendo usar 700 bebês. E aí eu pego, por exemplo, 0.28. 0.28 vezes 700 vai dar 196 gramas. Então, vamos parar de incomodar, galera. Porque tem um monte de gente que ainda tem pra fazer a cronagem aí. E, galera, foda demais. Um evento muito bem organizado com uma praça de alimentação violenta. E eu vou mostrar pra vocês durante esse vídeo. Esse vídeo vai ser um vlog. A gente vai ficar aí a noite inteira com o pessoal. Agora vai rolar um 10 contra 10 só de pistola. Mas hoje é dia de tomar uma, compraternizar com o pessoal. E bora tomar uma. Fica com ediçãozinha foda desse evento. e aí o o o o o o o O velho que o velho já morreu, velho, bota pra gravar aí, que esse pedra aqui, ó, tava trocando aquele lá embaixo, ele falou, vamos ali no nosso acampamento, tem uma pinga boa pra você tomar, mostra a pinga, mostra a pinga boa, a pinga boa dele, ó, na hora que eu cheguei, a pinga boa tinha acabado, a pinga boa aqui, ó, o velho barreira, o velho barreira é de boa, agora 51, velho, a asia aqui já tá batendo, ó, velho, ó, que oposta minha, tudo bem, tudo bem, tudo bem, meu Deus, Eu prefiro a resenha, não, mas eu venho pro junto também, aqui, nós temos um canal no YouTube lá que tá no começo, não tem nada, é Primata ou Airsoft, né, eu acho que tô já aqui, não? Não sei, nunca comentou nada, mas eu quase comentei na gambiarra do Gardenal lá, que foi lá pra Guarapuava, Primata, olha, manda pra mim lá no Instagram, Caralho, o maluco é brabo! 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 Caralho, olha galera, no AWB tá tendo um desafio de quem beber mais, o Jonas vai dar um curso de tiro lá, o galera do clube de tiro, CTC, Caralho, vai dar um janto avão, janto avão vai ganhar! Quem beber mais, quem é o caboclo que vai? Esse aqui, esse aqui bebe muito? Caralho, saca, estamos botando em rascado, estamos botando em rascado, mas vamos lá, vamos lá! Esse cara é bom! Ó, cadê o AWB não tem essa? Resenha toda hora e tá na mesma pegada, hein? O outro é aquele ali, ó! Aquele lá, ó! Eu só bebo latinha! Esse eu já acredito! Esse aqui eu já boto cinquenta reais! Eu já boto cinquenta! Esse é o caso cinquenta, eu boto lá no caso não! Aquele é muito assim! É, aquele lá não bebe aqui! É recém, recém ganhou ninguém! Agora esse aqui! Aqui tem caixa! Aí, olha! Tá fechado! Se ganhar do Jonas, vai ganhar um curso de tiro! Curso de tiro! Ele falou que as munições não é paga! Sério? Aí se ele ganhar, a munição é por mim! Aí, rapaz! Fechou! Fechou! Tá registrado! Ó, tá registrado, Jonas! Esse aqui é o cara! Quero ver quem vai ganhar no gole! Virou! Virou! Não quer nem saber com o pessoal agora, caralho! Vai! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Vamos ver se o cara é bom de gogó! Agora a gente vai lá pagar outro choco pra mim, que sempre é o meu choco! Putz, cara! Me dá, me dá um airsoft! Tipo, pode ter um string! Olha ali! Perrei com o Lucas! Perrei com o Lucas! Perrei com o Lucas! Eu perrei contigo! Eu tô pedindo um spring, velho! Meu Deus! Eu fiz a cabeça... Eu me casei agora, faz uma semana! Eu tô fazendo a cabeça pro Lucas casar! Você vai casar com o Lucas! Aí, agora eu quero casar! Aí, agora eu quero casar! Mano! Comprei! 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 Agora eu quero casar! Vai casar! Vai casar! Fudeu de vez! Cadê? Cadê? A mulher tava me pedindo um spring! Aí, do lado, o cara pediu pra me casar! Cadê? Ô! Fé! Ele casou também! Nós dois casamos! Nós dois casamos agora! Nós dois casamos agora! Ah, fica na fogueira esse palco! Exatamente! Ô, mamado! Tá com vergonha agora? Ô, meu! Ô, meu! Ô, meu! Ô, meu! Tá com vergonha agora! Cês querem fazer o casar, velho? Vai acabar o canal! No YouTube! Aí, ó! Aí, ó! Eu vou ter mais tempo! Teve pedido de casamento aqui! Não tá tendo a fuga anterior! Tava aqui tomando meu chopp! O cidadão chegou e falou que tem um cara ali que é fã! Primo! 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 Isso! 400 quilômetros aqui, ó! Vindo por Palmas! Puro buraco! Dentro de uma van! Todo mundo apertado! Encheu um cu de cana! Já dormiu! Quase! Deve estar acordado! Ele falou que queria tomar uma cerveja comigo! Trocar um pet com uma nada! Mas ele já acabou na cachaça! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Tá lá com os caras lá? Tá lá com os namorados dele lá! Vou chegar com o Ronaldo! Ih! Picando o pé na nuca do Ronaldo! Tá lá em cima! Não pode chegar picando o pé na nuca do Ronaldo! Chega lá, chega lá! Ah, vamo nessa! Eu vou chegar gritando o Ronaldo! O Ronaldo tá aí! Cadê ele? Onde é que é a barraca dele? Na verdade a nossa barraca tá lá embaixo! Só que ele tá bêbado! Nem sabe como ele tá! O Ronaldo! Ô! O Ronaldo tá aí ou não? Vado, vado! O Ronaldo tá aí? Oi! O Ronaldo, vado! Não, não tá! Cadê o Ronaldo? Olha o item que eu achei pra você! Vem ver o que eu achei! Quem é? Cadê o Ronaldo? Aquele lá! De óculosinho lá! Pode lá! Dá na bunda dele lá! Nossa! Ah! Viu? Mas me fala que eu achei uma bandeira, né? Tá aí, viu? Aí, ó! Você que é o Ronaldo, safado! Você vai aparecer no canal! Porque... Esse vado... Chegou! Olha aí, ó! Tira uma foto com ele pra vocês! Trinta dias! Eu falei, ó! Vou levar um pet pro Lucas do Manaus! Se não trocar comigo que eu vou... Vai pra dar bem, ó! Pum! Estou lascado! E a moda parou por quê? Só porque eu cheguei? Parou! Chegou! 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 Esse aqui, ó! Esse vivente aqui! Assiste todos os vídeos teus! Ele chega aqui, ó! Chega todo lado! O homem levanta de vergonha! Sai do lado de vergonha! Eu vi ver o Ronaldo! Até uma smoke lá! E o outro lá falou que o Ronaldo tava puto da vida! Chegou quatro horas da tarde aqui! Só que ele pega os videozinhos ali, ó! Só pra ver! Ele falou, ó! Os vídeos do Manada, Luozinho! Os vídeos do Manada! Eu falei, ó, amigo! O Magrão do Manada ali, ó! Bora jogar... Qual é a... Como foi? A minha preta! A minha preta! Curamos, né, cara? Essa é a preta, não, né? Não! Tu não é o Overture? É! Não! Tu não é, cara! Tu é o Overture? É! É mais escura, pô! Pode com o Overture, né? Não é o Overture! Não é o Overture, né? Não é o Overture! Não é o bicho, né? Não é o bicho, ó! Preta camuflada! É o bicho, ó! Eu não sei a porra do bicho! Ooooo! Como não sabe? É o gatinho! 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 Isso é jogo do bicho ou é soft de caralho! Que deselegante! É! Tô viado! Tô viado! Eu acho que a gente vai apoiar aqui, né? Eu acho que a gente tá na base inimiga! Infelizmente, ele não sabe que te meteu! Não, entendeu? Acho que vai dar ruim, né? Vai sair não! Mas a gente tá no Overture! Não! Não é que não, Overture! Não é que não, velho! Não, velho! Quer dizer, não entendi foi nada! Cachaça do Capitão! Vamos fazer uma propaganda aqui, ó! Cachaça do Capitão! Como é que é o esquema dessa cachaça aqui? Essa é lá do Sul! Do Rio Grande do Sul! É pra ficar bebo mesmo! Essa é pra derrubar! Pra derrubar o caboclo! Doce! Mel! O que que tem aqui dentro dessa cachaça? Ah! Isso é segredo, né? Ah! E você me engana, né? Segredo! Mas vai pato e semente dentro! Eu gosto de ser enganado, então vambora! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Aí, galera! Vocês viram essa bagunça toda que a gente fez aqui, ó! Na resenha... Que horas são agora? Vamos ver! 11 horas da noite! Acabaram as missões? Não! Tem missão rolando ainda! Tá rolando missão? Tem! Tem uma missão rolando agora, que é a Old But Gold! Que é tipo um caça-tesouro! E aí, essa missão, a galera consegue conquistar pontos e créditos pro jogo de amanhã! Pro jogo de amanhã! Amanhã é o jogo principal! Amanhã é o jogo principal! E ainda tem uma missão na madruga, que é um fortanzão! Da uma e meia até as quatro e meia, pancadaria! E tudo isso vai contar pontos pra missão de amanhã! Tudo isso conta pontos desde hoje, da uma hora da tarde até amanhã! E como que tá o pau quebrando até agora? Cara, se eu não me engano, acho que o Lighting Strikes, né? Que são quatro equipes! O Lighting Strikes tá em primeiro! A segunda é o Disoverture, que é o que você tá fazendo! A gente tá em segundo! Tá em segundo! E aí depois, se eu não me engano, acho que vem By Fire e depois The Odds! E amanhã, sete horas da manhã, começa a concentração! Sete horas começa a concentração! Sete e meia as equipes vão ser colocadas nos seus locais de início! E oito horas, no máximo, tá começando a gente! Tá! Agora a gente viu aqui, ó! Porra, a organização tá a milhão! Organização seríssima, parada foda! Mas como é que tá as baixas aí da galera que tá, ó! Que tá andando forte! Tem uma galera tomando uma aí que, ó! Tem alguns aí que já estão roncando nas barracas! E tem uns que acho que não vai acordar amanhã não, mano! Ó! Eu comecei aqui só observando, tomando um chope e tal! Amanhã, sete horas da manhã, não quero nem saber, irmão! Vou estar de protetor bucal, indo pra cima, você vai estar no meu time? Será, mano? Não, eu tô na organização, né, mano? Eu achei que o Doc ia me ajudar, né? Não, mano! E ó, te falo uma coisa! Não sei se o André vai conseguir pegar, velho! Ó o Black lá, ó! Eu vou estar em cima dele, te procurando, mano! Vou estar te caçando! Ih, é isso! Tá monjona! Tchau! 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 Tchau!